Oi gente, esse aqui que eu estou apresentando é o seu Zé de Oxóssi, que há mais de 15 ou 20 anos, rodou, 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 bateu em vários lugares. E na minha casa ele já está há 7 anos, e ele tem 70 anos. E até então não saber o porquê, qual é o caminho, o enredo desse ser. Então, sentou santo, arrumou santo, pode vir papai, papai pode passear, você está em casa. Vagazinho, e ele sempre falava, eu quero fazer santo, eu tenho que fazer santo, o Chássi falou, não sei o que, até ficou pouco. E quando foi em janeiro, teve um pequeno problema com ele, e nós vamos começar a correr. E, pode parar um pouquinho, papai. E sempre tinha um problema, então, ele tem um dos caminhos de abicô. E é aquilo, né? A gente, eu não sou mais do que orixá, eu tenho medo de orixá, e eu não fui procurar saber o que a gente tem que fazer. E a... E... E... E correndo algumas casas, também fui lá na minha mãe, que, realmente, ele era abicô, e que não deveria se raspar a cabeça dele, porque a cabeça dele não pode vir na rua. Então... O melhor caminho, nós preparamos na feitura, veio a cor e a cabaça, fizemos a parte de cubalé, levamos, e nem pra ele, nem pra eu, não botar a mãe em Cambuca, né? Com 36 anos de santo, não sou maluco, fazer uma coisa errada, de poder me ferrar. Quero viver mais 58 anos, passar dos 100. Então, se resolveu tirar ele de axé, feito de axé. Porque o que interessa foi o que foi feito aqui, no santo. E graças a Deus, eu tenho certeza, que vai dar tudo certo. Eu só pedi a quem tiver com alguma coisa ligada, desligado. Tá? Então, na minha casa, foi assim que eu aprendi, tá no meu pai de santo, foi assim que eu aprendi. Tá? Ele está feito de santo, que eu estou apresentando ele para vocês, um homem de 70 anos. E, logicamente, a gente que é mais novo, não dá. E ainda mais, um santo, que foi confirmado, um escaminho aí, de abicu. Eu, não sou eu que vou botar a mãe em Cambuca. Então, o que interessou, senhor Zé, Tofono, de Oxóssi, é que o senhor está feito, catulado, arrumado, sua cabeça, tá? tudo que tinha que se preparar, tá? A cabaça lá em cima, e o seu santo está feito. Então, o que tinha que se completar, trazer o santo aqui, para dar o seu Moroncó. Então, nada mais, nada menos, do que uma pessoa, né, para tirar o nome, só vai ter uma madrinha, e que para mim foi uma surpresa. mas, vai ser mais surpresa para ela. Mãe Isabel, adjá, por favor, para tirar o Moroncó. Pode vir, mãe. Pode vir, ficar passear com o santo, minha véia. Praça está cheia. Praça está cheia. Praça está cheia. para muitas pessoas também, né, que vieram ali, quer saber, né, quem está chegando, né, vai falar muito. Eu estou meio surda, ele levou um susto. Eu não esquitei. Então, ele vai falar mais um pouquinho. assim, né. O nome do pessoal, está todo mundo olhando, e o povo quer também escutar, quer saber. O nome do Ançã, o nome do Alçú, que me fez boboça, o nome do Alberto, que eu vou colocar tarde, o nome do Anorim, o nome do Anorim, o nome do Anorim, o nome do Anorim, que eu vou deixar pegar a frente. O nome do Anorim, 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 Amém. 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 Amém.